Irmão, eu tenho um poder secreto. Quer ver? Poder secreto? Claro! Eu consigo lamber o meu nariz! Uau! Que incrível! E pra que eu vou querer fazer isso? Porque é legal, ué! E você aí de casa, também consegue lamber o nariz? Tenta aí! E vê se alguém da sua família também consegue! E deixa um like no episódio de hoje se você gostou de ver a Gi lambendo o próprio nariz! E se inscreve no canal da Lucas Tum pra gente chegar em 40 milhões de inscritos! E mostra o Lucas Tum pros seus amigos pra eles se inscreverem também! Irmão, o que que você tá fazendo? Eu tô tentando lamber o meu nariz, mas eu não consigo! Ué! Então você gostou do meu poder secreto! Achei divertido! Socorro! 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 Que me ajuda! Socorro! Esse grito... Veio lá da floresta do perigo! Socorro! 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 Você está dentro da floresta do perigo! Por favor! Por favor, bruxa! Não me come! Eu... Eu tô cheio de carne podre do nariz! Eu comer você... Eu não como carne humana. Quem vai comer você é o Rex. Não! Não! Mas esse cachorro tá vivo? Mais ou menos, ele tá meio vivo, meio morto. Olha lá, Gigi. A Pandora capturou alguém. A gente precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Varim, use o seu poder para me obedecer. Não! Não! Oh, não! Pode comer tudo, Rex. Rex. Vambora, você não vai fazer maldade nenhuma hoje. Ai, aventureiros, vocês não podem invadir a minha casa assim. Eu vou reclamar com um roteirista. Fica calmo. A gente vai salvar você dessa. Já era tempo de vocês aparecerem. Demoraram um tanto que eu acabei virando um prato de comida. Ele ainda reclama? Pelo menos salvamos você de virar comida de cachorro. Você deveria agradecer. Blá, blá, blá. Obrigado, aventureiros. Mas como é que eu vou voltar pro meu corpinho maravilhoso agora? Espera aí que eu já vou te ajudar. Ai, que nojo! Poção do sono, não. Poção do amor, não. Poção da maldade, não. É isso! Poção reversão! Olha aqui, prato de comida. Quer dizer... Cidadão, essa daqui é a poção reversão. Essa poção reverte qualquer magia ou feitiço. Oba! Anda logo. Taca esse negócio em cima de mim. Vai, 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 vai. Usa pouquinho, hein. Qual é a palavrinha mágica? Anda logo? Nem pensar. Ei, pessoal de casa. Se você sabe qual é a palavrinha mágica, deixa um like no episódio de hoje. A palavrinha mágica é... Por favor! Por favor! Agora sim! Agora sim! Finalmente vocês serviram para alguma coisa! O que ele disse? Pera aí! Pera aí! Calma! Ventureira Vermelha! Espera! Calma! Olha só! Para! Pelo menos a gente fez o nosso papel. Salvamos o cidadão! Mas ele é muito mal agradecido! Ai! Ai, eu não acredito nisso! Salvamos aquele Zemané e nem um obrigado ele deu! A gente não faz as coisas para receber o obrigado em troca, Gi! A gente salva as pessoas porque é nossa obrigação de super heróis! Mas ele podia ser mais educado, né? Quer saber? Eu vou falar com o público super jovem! Que história é essa de público super jovem? É como a gente chama agora o pessoal que está assistindo a gente! Oi, público super jovem! Quando alguém faz alguma coisa boa para a gente, devemos sempre agradecer! Principalmente se essa pessoa salvar a gente de um vilão malvado! Beijinhos! Público super jovem! Gostei disso! Pessoal, aconteceu uma coisa horrível! O que foi? Descobrimos que o Doutor Mamal capturou uma pessoa e levou para o seu laboratório! Agora ele quer transformar essa pessoa num ciborgue! Caramba! Os vilões hoje tiraram o dia para perturbar! Vem, Gi! Bora resolver isso! O que que é isso? Ih, olha só! É o pessoal de casa! Oi, público super jovem! Fiquem tranquilos! O Aventureira Azul e Aventureira Vermelha vão salvar o dia! Socorro! 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 Peraí, mas o que é um ciborgue? Ciborgue é uma pessoa metade robô, metade humano! Doutor Malmau, é hora de colocar um fim no seu plano! Eu sou o Aventureira Azul e eu tenho a coragem! Doutor Malmau, é hora de colocar um fim no seu plano! Super Foca! Eu sou a Aventureira Vermelha e eu tenho o amor! Super Sereira! Super Aventureiros! Ah, apareceu a Margarida! Finalmente esses Super Aventureiros de Iaraque apareceram! Ah, não! De novo esse cidadão ingrato! Gi, a gente não tem tempo para isso! Agora a gente precisa derrotar o Doutor Malmau! Aventureiros, eu vou dizimar vocês! O que que aconteceu? A gente tá no céu! Desculpa a demora, pessoal! Eu não tava encontrando a princesinha em lugar nenhum! Jesse! Ai, que demora! Vocês quase perderam a batalha! Ui, da próxima vez eu vou chamar os Vingadores! Quem é esse pedaço de cano velho? Depois eu explico! Três contra um! É melhor me mandar daqui! Ué, vai embora sem se despedir? A princesinha vai sentir saudade! Ótimo trabalho, Super Ursa! Agora é melhor a gente sair daqui, pessoal! Vamos nessa! Ai, 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 tá me apertando! Ai, 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 ai... Ai, que ogra! Ai, não bate assim! Ai, 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 tá fazendo cosquinha! Ai, 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 ai... Aventureiros, por culpa de vocês eu virei uma lata velha Tô sentindo gosto de ferrugem até agora Culpa nossa? Mas foi a gente que salvou você Não liga não, Jesse, ele é ingrato mesmo Salvar, salvar, vocês deveriam ter aparecido antes daquele vilão cientista ter me transformado em latão Pelo menos o aventureiro verde conseguiu trazer você de volta E agora tá tudo certo, o dia foi salvo Nada disso, eu vou postar em todas as minhas redes sociais um monte de reclamação de vocês Onde já se viu tanto super herói pra me salvar, a Mulher Maravilha, a Patrícia Canina Aí me aparece o quê? Aí ó Tá, 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 preste atenção Se você não está satisfeito com o nosso trabalho, eu tenho uma ideia melhor O que é isso? Não, é brincadeira Eu vou levar ele de volta pros vilões Não, mas eu adoro vocês, eu tava brincando Ser aventureiro Ei, Gi, você acha que o Lucas vai fazer isso mesmo? Quê? Claro que não, hein? É melhor a gente ir lá Você assistiu Lucas Tom Agora se inscreve no canal Lucas Tom E mostra o Lucas Tom pros seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Obrigado spouses E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí